Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Finalmente passamos o fatídico momento do Natal. Haja paciência, hoje análise da Card System, a CSU Card 3, tá basicamente duas divisões, então a gente tem ali a CSU Card System, que cuida de gestão e processamento de pagamentos eletrônicos, responsável por 48,4% da receita líquida da operação e 77% do EBITDA, então claramente com as margens mais altas do que o segundo fator mais relevante, que é a CSU Contact, que cuida de canais de atendimento, esse tipo de operação, está com 51,7% da receita líquida, 22,7% do EBITDA, vocês estão ouvindo música, porque aparentemente está tendo festa aqui, vocês desculpem, é o final do ano, a galera está curtindo. Então a gente passa para a operação, que ainda é bem proveitosa, tem alguns pontos para levantar com relação à operação em si, mas de qualquer forma, bem proveitosa, acho que é muito mais uma questão de como é que vai se desenvolver isso, mas de longo prazo, a receita líquida crescendo 7,5% e earn-year, um crescimento, uma evolução bem positiva, a gente vê o andamento do terceiro trimestre de 2019, segundo trimestre de 2020, a gente vê que ela vem evoluindo paulatinamente, então assim, bem positivo esse movimento, meio que imune ao fator do Covid, um efeito, outro, mas nada tão agressivo quanto em outras operações, o EBITDA com crescimento de 22,3% e earn-year, a margem vai de 26,1% no mesmo período do ano passado para 29,8% nesse período, evoluindo paulatinamente com a operação como um todo, lucro líquido de 52,1% e earn-year, a margem vai de 7,6% para 10,7%, então novamente, evolução paulatina e uma posição bem tranquila, ajudada por uma alavancagem bem controlada, a gente vê ali 0,2 vezes alavancagem dívida líquida versus EBITDA, e isso daí vem paulatinamente reduzindo, como a gente pode ver pelo gráfico, favorece a possibilidade dela fazer M&A, fazer aquisições de novas operações, o que deve ser positivo para poder expandir as operações dela, especialmente nesse momento de terra arrasada, onde a gente tem operações de menor porte que devem estar passando por um aperto, possível aperto de solvência, dificuldade de financiamento, com as incertezas causadas pelo Covid, efeitos na economia e por aí vai. Ajudada pela forte geração de caixa operacional, que é um plus da operação, vejo sempre como positivo uma operação que gera caixa operacional, evita qualquer tipo de problemática vinculada à alavancagem, à insolvência e por aí vai. Acho interessante ver a abertura das operações em separado, a gente vê a operação da Card System, chama a atenção ali as margens muito fortes, e na sequência, com mais calma também, quem quiser dar o pause, e a operação da Contact, e aí a gente consegue ver ali uma receita líquida crescendo consideravelmente mais, e a margem consideravelmente menor, então uma operação mais competitiva quando comparada com a outra, são operações de ramos diferentes, mas margem versus faturamento, a gente vê que tem bastante diferença ali, a Contact ainda é muito pouco responsável pela geração de EBITDA, comparado com a operação da Card System, mesmo tendo um faturamento consideravelmente próximo, quando eu falo em níveis de receita líquida. Então a empresa tem uma operação sólida, então claramente o preço, como visto na tela, teve uma evolução forte a partir do final do ano passado, então assim, o comportamento ali pelo que a gente vê é um pouco errático, a gente consegue ver claramente ali que um das pontadas é justamente o Covid, mas não deixa de ser um pouco errático, muita instabilidade, do nada um salto, parece funcionar na base do gatilho, e os setores da operação é justamente um dos pontos ali que me faz pensar, a operação roda muito bem, mas gestão e processamento de pagamento é uma coisa que deve ter cada vez menos fricção, ou seja, deve ser cada vez menos algo presente ali como possibilidade de negócio, como intermediário, e empurra a operação dela para uma redução das margens eventualmente, não estou dizendo que vai ser agora, mas a gente vê aí a redução de fricção com ganho de tecnologia, com evolução das formas de operar, com adição e verticalização de operação por outras empresas que tenham interesse em ter meios de pagamento, e possivelmente por possibilidade tecnológica queiram internalizar esse tipo de operação, é um serviço de intermediação que é tudo mais considerado, eu vejo perdendo espaço no longo prazo, maior competitividade com fintech e outras de tecnologia de pagamento, no caso de Apple Pay, Samsung Pay e por aí vai, Tencent está podendo verticalizar a operação, acho que é algo que causa um pouquinho de medo para essa parte que é justamente a parte responsável pelo maior percentual da geração de caixa operacional, a Contact, que é a segunda operação que é menor, tem uma tendência à automatização, especialmente através de bots, de robozinhos, AI e inteligência artificial, e aí eu acho que a empresa tem um espaço para crescer, se de fato pivotar, se de fato alterar a operação nesse direcionamento, é uma empresa que opera bastante próxima de tecnologia, é uma empresa que não tem um tamanho propriamente gigantesco, poderia ter um comportamento mais de startup nesse setor, e poderia justamente gerar frutos, dar espaço para correr, se ela começasse a direcionar algum tipo de investimento nesse espaço de inteligência artificial, de bot, de automatização de resposta, de reduzir a fricção com o uso de pessoas, com o cliente final usando justamente inteligência artificial para aliviar esse peso de custo com capital humano. Visto a evolução do preço, basicamente, nos últimos tempos, e a parte vinculada com o processamento de pagamentos, aparentemente não acabou o Natal ainda, temos um carro passando na rua, eu não vejo como uma operação das mais atraentes quando eu penso em longo prazo, não acho que é propriamente um problema, uma operação que é problemática, que tende a falir, quebrar, nem nada disso, eu só vejo que o custo de oportunidade de alocar capital aqui versus outras operações torna outras operações mais interessantes, uma vez que eu tenho ali possivelmente uma mudança no panorama que ela tem de funcionamento, de possivelmente passar ali recursos da parte de processamento e gestão de pagamentos, mais direcionado à parte de contact, automatizando, usando inteligência artificial, usando justamente bot. Vídeo portfólio para opções mais interessantes, mas basicamente eu não tenho interesse por custo de oportunidade, não vejo como negativa só, o capital alocado aqui é um capital que eu não aloco em outras operações que eu vejo como mais interessantes. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, estou sempre disponível, sempre respondo direct message, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço para todo mundo.